Fala senhores, tudo beleza? Aqui é seu amigo Filosofer Gamer, continuando a nossa aventura de Panzer Dragon Saga, depois do fiasco, que foi o último episódio aí, onde eu morri no chefe, porque o chefe estava pronto para morrer, eu vou lá e morro na frente dele, eu sou egoísta. Então, o que que eu fiz? Para não fazer vocês assistirem tudo aquilo de novo, eu pegando todos os trecos aqui, o caralho, o que que eu fiz? Eu falei, porra, eu vou... Aê, caramba, eu vou pegar tudo, né? E aí eu salvo esses negócios aqui que fica piscando, cadê? Bom, já mostro para vocês quando aparecer. Opa! Uh! Passei por dentro! Por dentro! Passei por dentro! Ah, esses negócios aqui, ó, tá vendo esses bagulho doido aqui? Eu vou até mostrar aqui no mapa, aí, ó, eu vou completar a porra toda, né? Só para... Tá vendo? Então... O bagulho é louco! E eu fiz errado! Isso aí, mano! Fiz errado, bagulho, certo? Fiz errado! Então vão voltar, porque burro tem que se foder, merda! É, por outro lado! Para cá! Para cá! E aí, mano! Ok! Vamos lá! Viu? Ah! Tá vendo? É... É, virando, ó! Para quem não sabe, estamos terminando aí... O nosso jogo! Estamos no CD4! Aham... É, para cá, merda! É... Para cá, merda! É... Isso aí! Estamos no CD4! E...? Esse jogo só tem 4 CDs, né? Então, já vão pensando... Na verdade, eu tenho que ir pensando no que eu vou... Eu vou colocar pra vocês, porque... Quando eu postar isso, já vou ter iniciado ou até terminado o outro walkthrough. Dependendo do jogo aí que eu cometei os peixes, né? Então... Pra cá, me arma. Pra cá, me arma. Pra cá, me arma. Pronto. Vou dar uma penetradinha. E aqui, estamos próximos do chefe. Opa! Olha eu indo pro lado errado. É pra cá, ó. Amanhã. E antes, se vocês se lembram, eu não conseguia passar por eles, porque eles usavam aí um... Então, você, eu venho pra cá, pra trás. Pra cá, ó. Aqui é fácil. Bom... Você segura o ar, ó. Quando aparecer o outro, você vai matar um por um, assim, ó. Vai matando. Eles não vão reagir. Se eles forem pra trás, você tá fudido. Pronto. Agora vem o pica-grossa das galáxias aí, o todo fodelão. Ô! Poderoso. Ah, não. Ainda são eles. Eles gostam de apanhar mesmo. Então... Ah, é. São três waves. Aí, ó. Agora eles ativam aí o bagulho pra proteger a bunda. Que não vão. Que eu vou comê-la. Sem dó nem piedade. Agora a gente vai. Ataca normal... Normalmente, ó. Ih, já era. Agora aqui é o seguinte. Aqui você vai ter que ir lá na frente, ó. Aqui na frente, ó. Pronto. Aí, ó. Ô, caceta. Espera carregar os três. Isso, ó. Aí você vai lá e atinge ele com o tiro do dragão mesmo. Porque ó quanto vai, ó. Da hora, né? Já, ó. Já era. São três tiros e acaba o chefe. Isso porque eu sofria pra matar, né? Agora estamos... Aumentamos um nível, né? O que é bom. Que eu vou colocar esse... Esse dragão na porra da... Da defesa. Deixa eu ver se vai ter outra wave. Ou se a gente vai direto pra... A aeronave. Que tá infestada por esses bichos aí, ó. Aí, temos mais uma luta. É isso? É. É. Porra. Ah! Cusão, mano. Pô, você é mó cuzão, hein. Porra. São dois? Ah, seu fela. Filho da puta, mano. Olha. Olha, eles não tem... Calma, mano. Eles não tem... Ponto fraco, bicho. Olha que corno. E o pior é que eu vou ter que... Ah. Caramba, bitch. Eu vou mudar essa arma, cara. Na moral. Toma. Filho da puta. Ah, o outro que me dá... Ah, vocês tão tirando, hein. Calma aí. Porra. Ah, sai. Zamira. Tchau. Caraca, mano. Tomei, hein. Gostoso. É. Não. Sai. Vamos ver. Pronto. Já me livro desse cara. Não tem problema, não. Deixa eu ver. Pronto. Tchau. Caralho, bicho. Ó. A Calanata de Fudomio. Pra quem é da minha época aí sabe o que que é. Hahahaha. Esse aqui são só três. Boom. Já foi. Tarde. Pronto. Tchau. É foda, cara. Quando você pega uns caras aqui. Pelo menos um nível a mais, né. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo pausar o jogo aqui. Eu consigo. Então vou usar. Tá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Um meds. Pronto. Precisa mais que isso. Vambora. Porra, cara. E agora? É a mesma coisa. É. Nunca fizeram isso, viu? É. Então vamos lá pra trás deles, só. Só parar bem atrás, ó. Pra ferrar a gente. Então o que que a gente faz? Mesmo esquema. Na tranquilidade. Sai! Viu? Isso que não pode ter acontecido, ó. Querendo ou não, eles tiram energia, tá? Se você tentar atacar com o golpe do dragão, o que ele faz, ó? Eles se desviam. Então, beleza. Tem erro. Um. Morra se ceia. Eles tiraram o meu excellent. Isso que é foda. Ainda tem mais. Tem três... Três waves. Nunca se esqueçam disso. Duas de inimigo normal e uma de... Do... 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 Velanata, ó. Vamos atacar. Mano. Aêêêêê. Tirar todos. Segura. Segura o botão. Tá boa Até aparecer a mirinha em cima do bicho E agora vem o nosso É a Agatha Sei lá que porra Agatha Pronto Deixa eu carregar os três Porque são só três golpes mesmo Pra não dar chance pra ela revidar Aí você segura o B O B ele pega e solta esse raio direto Que é o dragão Pronto, já era Acabou o jogo Acabou a luta Tá vendo? Um golpe que eu tomei Na verdade foram dois, né? Mas uma sequência de golpe que eu tomei Já era, perdi todo o O bônus, né? Vambora Aqui é o seguinte, senhores Na posição que ele colocar, deixa carregar Tá Deixa carregar Agora o que que você faz? Elimina esses caras primeiro Vacilei Vacilei porque era pra Esse aqui E E Esse aqui Então o que que você faz? Muda Ele vai fechar o olho lá Fica aqui em cima Espera carregar os três Não tem problema não Dois tiros você vai usar Pra Carregou Beleza Dois tiros você pega e usa Nesses inimigos aqui Certo? Agora segura pro lado Isso Aê Errei o lado Então me ferrei O que que eu vou ter que fazer? Ele fecha de novo o olho Não tem problema A gente carrega Deixa carregar Isso Vamos lá Segura Aê Aqui Segura o botão Aqui E como essa arma é específica Pra atacar weak points Você solta Olha o que vai acontecer Legal né Agora deixa carregar Isso Deixa ele fechar ali o olho Não tem problema Ainda dava pra atacar de novo Mas vamos lá Pronto Melhor Prevenir do que remediar né Não tome golpe Desses bichos aqui ó Se você tomar golpe Daqui Já era Pronto Aê Taca de novo Isso Agora deixa carregar Deixa ele fechar Não tem problema Vamos lá Deixa carregar Deixa carregar Segura Ataca esse Ataca esse Ataca esse Isso Para carregar Ó Ele fechou Tem problema Não deu tempo O importante é Não tome golpe Desses bichos Porque senão Fode tudo Atacamos 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 Agora põe pro lado E Ataque Errei o lado Me fodi Fechou Tem problema Tem problema Era o outro lado Vamos lá Perdemos mais um ataque Esquenta a cabeça A sorte grande É quando aparece Bem na tua cara Você vai lá Ataca Pronto Acabou Espera carregar Segura o A E ataca de novo Aproveita Isso Espera carregar Continua esperando carregar Não dá boi Para esse player Te atingir Porque ele vai Te colocar em status De damage Ou de Poison Ou stop Que é pior Que aí ele pode usar O cannon E Te foder Grandão Meu amigo Segura Ataca O weak point De novo Pronto Espera carregar Tem problema Ele vai fechar Deixa ele fechar Isso A gente vai se divertir Aqui Espera carregar Tudo E você vai Estar armado Pronto Para derrubar Esses caras Aí Beleza Ele está Me dando boi Agora Não sei Porque Eu acho Que é porque Eu perdi A primeira E Acho que ele ficou Hashtag Chateado Deixa ele fechar Não tem problema Agora a gente tem tempo Para carregar As três barras E deixar as três barras Carregadas Não Usa o ataque Do dragão Aqui Se você usar Vai acontecer O que aconteceu Comigo Eu vou ter que Desperdiçar Um tiro Agora eu vou mudar O lado Porque eu já sei Qual lado Que está aberto Que é esse Que é esse daqui E vou atacar Aqui Volto Para o meu lado Normal Espero carregar Não tem problema Não A gente tem Tem Vai 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 Porra Deixa eu ver Se vai dar Para carregar Se ele me atacar Não vou arriscar E Deixa eu carregar Não tem problema Não vou arriscar Agora a gente está com os três Deixa ele Agora Seguro a Pronto Vira para cá E ataca o weak point Volta para cima Pronto Agora você pode carregar Não tem problema Agora você carrega Deixa carregando É Não ia dar para Vamos aí Ataca Esses dois Sempre E Segura aqui Ataca o weak point Beleza Vocês já perceberam Que ele está Indo para o saco E a gente não usou Nenhuma magia Nem para carregar Nem nada Que é o O ideal Tá É o ideal Vamos lá Morri Ele fecha Oh shit Calma aí Vamos subir de novo Pior é que eu perco tempo Fazendo isso Ó Vai Me ferrei Não tem problema Importante Se livrar Desses caras Não tem problema Deixa lá O importante É você se proteger Não é tanto atacar Nesse caso aqui Ae Vamos lá O weak point Está na nossa frente Então vamos aproveitar Esse weak point Aqui E boom Agora só mais um Deu Ah era Tem problema Tem problema Vamos carregar Calma aí Tem problema Aí Segura o A Ataca Tchau Agora É que vai Foder tudo Deixa ele Beleza Vamos lá Vamos lá Que eu quero Me proteger O que é que eu vou fazer? Agora eu vou pra frente Ataco o Quick Point dele e volto Ok? Seguro A Atacar duas vezes Pronto Sai daqui Não Sai, 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 sai Sai daqui Sai Pronto Deixa eu carregar agora Que o filho da puta vai usar Essas bolsinhas aí Pra me atacar Viu? Esta merda Causa Causou status de stop Em mim Só que tem um problema Vamos lá A gente pode usar isso aqui Recover Usamos Põe pro lado Pro outro lado Põe pro lado oposto Pronto E sai Pronto Agora deixa ele Se divertir aí Seu otário Sempre mantendo as três barras Agora a gente vai atacar Uma vez lá na frente E vai sair Tá? Vamos lá Sempre mantendo O ataque Pronto Tchau Vira Volta Deixa ele A foda Né Meu Vamos lá Ele deu outra oportunidade Pra gente atacar Então Coloca Pra direita Ela vira Pronto Segura o A Agora coloca pra esquerda Que é o oposto Pronto Deixa carregando Deixa ele Se divertir aí O importante é você ter Pelo menos Duas barras carregadas O ideal seria Três Né Que é o que a gente vai fazer Já Então vamos lá Atacar de mais uma vez Sai agora Opa Pode sair Deixa carregando Deixa carregando Sai Filho da puta Me atacou Ó Não deu boi Pra eu sair Cara Não deu boi Pra eu sair Vem pra cá Vamos lá Vamos usar um Vou usar um Elixir Maxis Deixa eu ver Elixir Maxis Usar o Elixir Maxis Deixa carregando Eu quero mais Aê Deixa ele lá Ó Olha que filho De uma puta Cara Tá atirando Seguro o C Vamos lá Usar outro Né É Eu vou usar outro Isso Segura o C De novo Já que ele gosta De ser engraçadão Então Pera aí Segura o C No bom sentido Então você vem aqui Ó Ele gosta de ser engraçado Então né Então você vem aqui Ó Pronto E sai dele Pronto Segura o A Será que eu consigo aqui É Não tem problema não Ó Olha o que o filho da puta Vai fazer Ele não deixa você sair Beleza Não tem problema Agora você toma Seu co-coo Otário Sai dele Shit Vem aqui Carregar uma outra Berserk O que a gente quer Vengeance Orb Vem pra frente Isso E ataca Bem no olho Desse filho da puta Agora sai Sai Isa Mira Não Ah lá vem Não tem erro não Olha se fudendo Se liga Ei De vez em quando a gente Muda a estratégia Né Olá Vem pra cá Amai Agora eu vou carregar Um pouquinho O meu Berserk Minor Isso aí Ei Pronto Olha O que que esse cara vai fazer Tecnicamente A gente tá se defendendo Mais do que atacando Mas a ideia é essa Porque ó A gente continua atacando Tá O ideal é esse Agora o que que eu vou fazer Eu vou usar de novo Vengeance Orb Segura o A Ataca Tira um pouquinho Não tem problema Segura o A de novo Ó Ataca outra vez Deixa ele atacar Olha esse fudendo E é isso galera A gente vai Derbar esse chefe Caralho Tchau Acabou Acabou Excelente Ixi Ave Cara Vai ser Foda Isso Evolui Desgraçado Evolui Porra Senhores Aí sim Conseguimos Porra Caras Eu vou Deixa eu ver aqui Caravan Uru Secret strong Não Eu vou pro camp Porque eu vou Salvar Eu vou salvar Eu vou Chamar isso um episódio Tá Porque É a hora que a gente faz Esse Boss Filho da puta Sofrer Né Então Eu vou Encerrando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Aí do nosso jogo Bom E é isso Pessoal Fui Yeah Eeeeeeeeeeah!